E aí, Patrícia, sabe? Os garotos falam que fizeram serviço completo com uma garota. E quando você falou passeio completo, eu acabei entendendo errado. Você é uma figura, Rodrigo. Olha, mas mil desculpas, viu? Eu não quis te respeitar em nenhum momento, juro. Tudo bem, passou. Você também... Eu sou muito burro, cara, de achar que uma mulher linda, maravilhosa, sabe? Mais velha como você, foi se interessar por uma criança idiota como eu. Também não é assim, né, Rodrigo? Você não é uma criança idiota. Você é um adolescente charmoso, bonito, engraçado. Salvou o Galileu. E olha, se eu fosse uns 10 anos mais nova, você não escapar. Ah, para, vai. Você tá fazendo só pra me animar, tá? Não, eu te animar, eu fiz outra coisa. Ah, o quê? Vem comigo até o carro. Ah! Sempre quis te ver assim, linda, tão linda pra mim. Linda, tão linda pra mim, é tudo que eu sempre quis. Eu te vi, de céu, zá, 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 zá. Maneiro seu clico, moleque, parabéns. Ficou muito lindo, muito, muito, muito lindo. Vem cá, algum sinal do João? Cara, a Valentina tá linda. Eu vou lá falar com ela. Não vou lá. Por que não? Ela é a tua amiga, cara. Vai lá. Fica ela no seio do seu mundo. Ai, o que que te deu, hein, Beto? Tá com medo da garota? Falar com ela? Vai lá, meu irmão. Não, anda, quer falar com ela? Vai lá. Vai. Valentina? Você tá linda. Você gostou? Eu... Adorei. Obrigada, Vitor. Peraí. A sua mão tá tremendo, tá suando. Tá passando mal, sei lá, tá com uma coisa? Não, é que quando ele gosta de uma garota, ele fica assim, ele vê ela, assim. Ah, entendi. Ah, então vai descendo, porque essa garota com certeza não sou eu. Vitor. A sua mão tá suando, tá tremendo. Por causa de mim? O que você tá olhando? Nada, só que eu não sabia que Valentina e o Vitor tavam ficando. Foi no Goçô de ver os dois juntos, não? Não, não é isso, mas é que eu perguntei pra Valentina outro dia e ela disse que eles não tavam ficando. E daí? E daí que ela mentiu pra mim, Bernardo. Ela pode estar fim do Vitor até antes de eu terminar com ele, sei lá. Ah, que diferença isso faz? Você tá comigo, vai ficar com ciúme do teu ex? E tá na hora de eu dar uma voltinha. Tá bom? Tchau, tchau. Amor, não é ciúme, é lealdade. Quando uma amiga vai ficar com um ex da outra, no mínimo ela avisa, né? Valentina não fala isso. Ah, fala sério, Cris, para, né? Eu queria ver se ia gostar de me ver encanado, porque um amigo meu tá pegando a minha ex. Amor, deixa de ser bobo, que tá com ciúme é você, tá? Não é pra tá, não, né? Não, não, óbvio que não, meu problema é com a Valentina, não é com o Vitor. E outra, tá? Mais importante, eu te amo. Só existe você, Nuno, pra mim, entendeu? Ah, entendi. Sara! Ai, Bernardo, que saco. Tchau, tchau. Obrigado.